O Ministério da Agricultura e Ambiente e FAO assinam um protocolo que vai privilegiar o reforço da capacidade de adaptação e resiliência do setor florestal em Cabo Verde. A implementação deste protocolo está orçado em 300 mil dólares e terá duração de dois anos. 300 mil dólares é o quanto está orçado o projeto que vai reforçar o setor florestal em Cabo Verde. Financiado pela FAO, este projeto que terá duração de dois anos, vem reforçar não apenas a responsabilidade ambiental de acordo com os princípios internacionais, como também fortalecer a biodiversidade, tendo em vista a promoção da atividade económica e melhor garantir a sustentabilidade dos serviços ecossistémicos em Cabo Verde. Enquadra-se naturalmente num programa de cooperação que a FAO tem com Cabo Verde, com o Ministério da Agricultura e do Ambiente em particular, e que conta também com apoio de vários parceiros, como seja o BAD, o Japão, a União Europeia, enfim, a Bélgica, para mencionar apenas alguns, mas que tem o grande objetivo de trabalhar com o Governo para promover a agricultura, a resiliência alimentar, a segurança alimentar e a resiliência agrícola. Para o Ministro da Agricultura e Ambiente, quatro resultados concretos esperam-se deste projeto, começando pela redução dos resíduos de plástico da atividade florestal, a plantação em solos degradados, a redução da desertificação de picos em costas escarpadas e outras áreas desmatadas e isoladas, e a remoção sustentável da vegetação invasiva. Este projeto, este projeto de cooperação técnica, ao prever atividades muito concretas, que têm que ver com o reforço da capacidade das populações, em gerir, por exemplo, a problemática das acáscias, da invasão das acáscias, como equacionar tudo isto, a problemática dos plásticos, a correção das zonas que tendem a se desertificar dentro dos povoados florestais, e envolvendo sempre, diga-se em abono da verdade, envolvendo sempre as comunidades locais, na gestão destes problemas, estaremos a preparar o nosso país de melhor forma para esta adaptação que todos nós queremos às mudanças climáticas. A implementação deste projeto, incluindo os aspectos técnicos e financeiros, é da responsabilidade da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A implementação das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação